Fala galera, fala galera Lindo Alval Bintenco Costa na área Galera, fiz um Aí um bordado no boné, eu pedi pra fazer E gostaria Da opinião de vocês, gostaria aí dos comentários De vocês, beleza? Então deixe seus comentários aí Por gentileza, o que é que você acha Porque eu dependo dos comentários De vocês, dependendo dos comentários Eu aí vou fazer bastante Meu nome aí, ó Lindo Alval Bintenco Costa Que é o nome do meu canal Tá aí, ó Tá vendo aí galera? Ó, é isso aí Deixa seu like, deixa seus comentários O que vocês acham aí, certo? Ó, ajuda aí Nos seus comentários, seu like Beleza? Então, é Preciso da opinião de vocês aí Das ideias, do comentário Que aí eu vou, dependendo aí O que vocês acharem, eu vou fazer Bastante, e aí Quem sabe, né? Posso presentear Muita gente aí Com os funelos Com o nome do meu canal aí Beleza? Tamo junto Forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau